Mais rápido do mundo, garoto de 14 anos faz gol do meio do campo com dois segundos. Começa o jogo, atenção, bola batida pra frente, viajou de cobertura, é gol do Azuris! Gol do Azuris! A bola encontra a rede, a rede encontra a bola e você vê comigo no replay. Foram o que? Menos de 3 segundos, o que você faz em 3 segundos? Conta aí comigo, 1, 2, 3! O Eduardo Pape fez o gol de abertura do Azuris, Azuris 1, Chapecoense 0, Eduardo Pape! Pouco mais de 2 segundos, foi o tempo que o garoto Eduardo Pape precisou para abrir o placar para o Azuris. Em jogo contra a Chapecoense, pelo Sub-14 do Campeonato Sul Brasileiro. Logo após o apito inicial, ele bateu do meio do campo, surpreendeu o goleiro e marcou um golaço. Não há um consenso sobre esse registro, mas o Guinness Book, o livro dos recordes, já indicou anteriormente que ele pertencia ao uruguaio Ricardo Oliveira, com o tempo de 2,8 segundos, em uma partida no Uruguai. Ou seja, o gol de Pape superaria esta marca. Para a Chapecoense, pelo Sub-14 do Campeonato Sul Brasileiro, com o tempo de 2,8 segundos, em uma partida no Uruguai, com o tempo de 2,8 segundos, em uma partida no Uruguai. Para a Chapecoense, pelo Sub-14 do Campeonato Sul Brasileiro, com o tempo de 2,8 segundos, em uma partida no Uruguai, com o tempo de 2,8 segundos, em uma partida no Uruguai.